Nesse vídeo eu vou te mostrar o que você pode fazer para que o seu conteúdo dentro do Pinterest seja encontrado dentro do mar de pins que existem na plataforma. Olá, aqui é a Honey, me segue lá no meu Instagram que é o arroba HoneyDiasOficial. Se você usa o Pinterest para negócios, com certeza você já se perguntou como é que eu vou me destacar nesse bando de imagens de pins que tem por aqui. Se destacar na multidão pode ser uma tarefa difícil, mas saiba que com algumas pequenas mudanças isso sim é possível, você se destacar e ser encontrado pelos seus potenciais clientes. Se você já gostou do tema do vídeo de hoje, então curte esse vídeo e se inscreva no meu canal. Mas agora vamos lá para a tela do meu computador em que eu vou compartilhar com você essas dicas. Então eu estou aqui na tela do meu computador para compartilhar com você algumas dicas que eu aprendi, que eu utilizo nos meus perfis dentro do Pinterest a criar pins virais, ou seja, fazer com que o nosso conteúdo dentro dessa plataforma se destaque no meio daquela multidão de pins. Então aqui só para contextualizar vocês, quando eu comecei a trabalhar na internet como afiliada eu não queria aparecer, eu tinha vergonha. Então eu criei um blog de confeitaria, de outro nicho. E eu também me vi naquela situação, eu tenho esse blog, não quero aparecer, mas como fazer as pessoas lerem o que eu estou escrevendo. Foi então que eu decidi investir no Pinterest, até porque era uma fonte de tráfego orgânico, eu não precisaria investir em anúncio, porque na época eu nem sabia fazer nada disso. Então eu fui para o Pinterest. Então para vocês terem noção, eu até separei aqui um pin, um dos pins que eu tenho que viralizou demais. Esse aqui foi na época de Páscoa, então o Pinterest também funciona muito com datas comemorativas. Então esse aqui funcionou muito. Olha o número de impressões, 485.800 impressões. Ou seja, essa única imagem, uma única imagem, porque eu criei várias outras, apareceu no feed das pessoas 485.000 vezes. E olha o número de cliques, que é o que importa para nós afiliados. Porque daqui foi lá para o meu artigo, que eu indicava o curso de Páscoa e vendeu demais. 5.500 cliques. Imagina se eu fosse utilizar anúncio. Se eu fizesse um anúncio e tivesse essa quantidade de cliques. Imagina quanto eu teria investido ali em anúncio. E aqui no Pinterest é tudo de forma orgânica. Então agora eu vou compartilhar aqui com você 4 dicas para você aplicar no seu Pinterest e fazer com que você tenha pins virais. A primeira delas é você chamar a atenção. Então se você está lá no meio da multidão, você quer chamar a atenção para aquele usuário, para o seu avatar, abrir a imagem e consequentemente encontrar o que ele está procurando e clicar. Então tenha em mente que as pessoas estão no Pinterest em busca de inspirações. Portanto, é imprecedível sua marca, o seu projeto, o seu blog, enfim, chamar a atenção deles. Para isso, faça uma combinação de imagens chamativas e de imagens de qualidade. Existem diversos bancos de imagens com altíssima qualidade. Coloque uma imagem que tenha relação com o assunto que você está falando que vai chamar a atenção do seu leitor, que vai se destacar no meio daqueles diversos pins que existem lá no Pinterest. A segunda dica é você colocar texto na imagem. O texto nos pins vai deixar a sua mensagem ainda mais clara para o seu leitor, no caso o usuário ali dentro do Pinterest, saber de fato do que se trata aquela imagem. O que fará ele clicar. Então vá bem direto ao ponto, faça um texto curto, mas objetivo. Aqui eu diria para você se preocupar com a copy. Utilizar esses elementos nessa área, nesse assunto sobre copy. E aí coloca junto os gatilhos mentais. Então palavras poderosas que chamem a atenção. Por exemplo, eu coloquei um pin que eu coloquei assim. Amei. Eu coloquei fantástico. Em um dia já teve cerca de 15 cliques. E olha que nesse meu perfil, em um dia ter 15 cliques para mim é muito. Porque é um perfil relativamente novo. Então faça essa combinação inicialmente. Pegue as imagens de qualidade e coloque texto na imagem. E esse texto curto e objetivo para as pessoas que estão ali navegando saber de fato o que elas vão encontrar. Para te ajudar aqui nesse processo da criação dessas imagens, eu criei um vídeo. Já tem um tempo que eu criei esse vídeo. Em que eu ensino a criar imagens para o Pinterest. Eu vou deixar aqui na descrição. É só você clicar e conferir depois desse vídeo aqui. Terceira dica. O seu domínio nos pins. Então o meu domínio é runnydias.com Todas as minhas imagens, todos os meus pins que estão lá no Pinterest tem lá runnydias.com. Para quê? Para eu marcar a presença. Eu sempre estou ali de forma consistente. Todos os dias, pelo menos sai um pin. Então a longo prazo, imagina quantas imagens eu vou ter dentro do Pinterest. Então eu sempre ali aparecendo runnydias.com, runnydias.com. Eu já estou marcando presença. E às vezes o fato de você estar ali sempre, isso gera uma autoridade para você. E as pessoas olham com outros olhos. Quando vê que é você que está ali. Eu, pelo menos, em relação a algumas pessoas que estão no Pinterest, eu já olho assim. Quando eu vejo que é da fulana, eu penso. Hum, é interessante. Por quê? Ela está ali de forma consistente. E eu sei que o conteúdo dela é bom. Então adicione seu domínio nos pins para transmitir mais credibilidade ao conteúdo. Além de se posicionar na multidão. Foi o que eu acabei de falar. Você marcar presença. A quarta dica é você sair da caixinha. E aqui vai estar muito atrelado ao que a gente falou na primeira dica. De você chamar a atenção. Então é você inspirar os usuários. Trazendo dicas inovadoras. Projetos diferentes. Tutoriais incríveis. Então ajude principalmente a transformar essas ideias que você está compartilhando. Que você está inspirando. Transformar em realidade. Então se você está trazendo uma novidade. Algo inovador. As pessoas vão clicar. Elas vão querer saber o que é aquilo. Porque isso chama a atenção. Agora se você quiser utilizar o Pinterest ainda de forma mais profissional. Eu indico você investir no treinamento que eu fiz. Que foi o curso Pinterest Pro. Foi ele que me ajudou nesse processo. Lembra que eu contei para vocês? Que eu tinha esse blog de confeitaria e não tinha ninguém chegando. Eu decidi investir no Pinterest Pro. Eu aprendi como fazer tudo de forma correta. E aí eu consegui levar tráfego e posicionar os meus artigos graças ao Pinterest. Então eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link do treinamento. Para você clicar, conferir e fazer a sua inscrição. Se você gostou desse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal. Beijos e até um próximo vídeo. Tchau. Tchau.